Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Porco, sou um dos sócios aqui da Capitalismo, uma empresa de análise e recomendações de investimentos e, como é tradicional, às sextas, vamos fazer mais um vídeo da nossa série Barganhas da Bolsa, onde a gente comenta sobre aqueles ativos que, olhando os múltiplos mais conhecidos do mercado, podem ser baratos. Daí a gente comenta se é barato ou não, se é uma barganha, se é uma cilada, o que pode acontecer às vezes. Muitas vezes as ações caem porque o mercado não enxerga valor nelas de forma errada ou de forma errônea ou equivocada e muitas vezes as ações caem porque realmente as empresas perdem fundamento. Então, a questão de uma ação cair ou dos múltiplos delas estarem baixos não significa automaticamente que realmente elas são ativos baratos. Eu já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like, compartilhar e lembro que o áudio desse vídeo vai ser publicado lá no Spotify. O pessoal separou essa listagem, na verdade foi encaminhada para a gente por uma pessoa que nos acompanha. Ficou pequeno ali porque são muitos ativos mesmo. É um estudo aqui do Trademap que foi publicado no InfoMoney e que traz dentre as 89 ações que compõem o Ibovespa. Então, a gente não vai falar de toda a Bolsa, mas sim o Ibovespa que são os ativos que têm maior liquidez, que têm maior participação em valor de mercado. Aqueles que estão operando abaixo do valor patrimonial. São 18 ações. Claro que esses valores aqui podem ter variado um pouco. Esse ranking aqui acho que faz uns 2, 3 dias que ele foi publicado. E a gente vai dividir ele em 2. Vou falar sobre 9 ações hoje e 9 ações na semana que vem, até para não ficar um vídeo muito longo. Lembrando que nos últimos 12 meses dessas 18 ações aqui, nós tivemos algumas que deram lucro e mesmo assim continuam abaixo do valor patrimonial, como é o caso aqui do Banco do Brasil, em empresas que deram prejuízo, como o caso do IRB, VIA, COGNA e Embraer. Então a lista começa desde a Eletrobras aqui que está com PVP de 0,99 até a Metalúrgica Gerdau com PVP de 0,23. E o que significa esse indicador? É o preço sobre o valor patrimonial. Quando esse valor é abaixo de 1, significa que o preço de mercado está abaixo do valor patrimonial. E na verdade isso não faz sentido, porque quando a gente compra uma ação, a gente compra na expectativa de crescimento da empresa também. Então é natural que o valor patrimonial dela esteja abaixo do valor de mercado, e não ao contrário. Então nesse caso aqui de Metalúrgica Gerdau, que é 0,23, isso significa que seria mais barato comprar toda a Gerdau na bolsa do que se a gente fosse comprar a Gerdau lá pelo patrimônio líquido dela, que é o dinheiro dos sócios. Então esse indicador é montado através do preço de mercado da ação, dividido pelo valor patrimonial por ação. Então a gente pega o patrimônio líquido e divide pela quantidade de ações. Seria a mesma coisa que o patrimônio da Metalúrgica Gerdau fosse 1 real e a gente estivesse pagando 0,23 aqui por esse patrimônio. Então muitas vezes acaba mostrando algumas ações que são verdadeiras barganhas, mas claro que a gente tem que entender o porquê desse indicador aqui estar operando abaixo de 1. E é interessante também para a gente comparar aquelas ações do mesmo setor. Dentre as nossas estratégias de recomendações, eu até vou deixar para vocês aqui na descrição o nosso relatório de performance. Nós temos várias estratégias, pessoal, desde renda fixa, tem as estratégias de médio e curto prazo, o swing trade, o rastrador, opções, vai estar tudo aqui na descrição. E hoje a nossa carteira que tem mais barganhas, vamos dizer assim, em termos de múltiplo, é a nossa carteira de micro e small caps. É uma carteira que desde 2017 vem performando muito acima do small 11, que seria aqui o small, o índice de small caps, em relação a Ibovespa também, 440% contra 70 e 54. E ainda assim mesmo com toda essa alta aqui, tem muita barganha. Então para quem gosta de micro e small caps e gosta de barganhas, essa carteira aqui é bem interessante. E lembro que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar essa carteira e vou deixar também o cupom aqui na descrição do mesmo cliente, que dá até 30% de desconto nas nossas assinaturas. E claro, pessoal, vou colocar as informações dos nossos contatos aqui na descrição. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a Capitalizo. Então vamos falar hoje primeiro dessas nove empresas aqui, começando com aquela que tem o PVP maior, que é a Eletrobras. Nós temos outra empresa aqui do setor elétrico também, a Coppel. Vou procurar pegar em conjunto aqui setorial para facilitar um pouquinho. A Eletrobras, pessoal, até a gente recomendou quem tinha o dinheiro lá no FGTS para pelo menos colocar 10% do FGTS na Eletrobras. A gente não acha assim tão interessante, entende que tem ativos mais interessantes focados mais em transmissão, focados na parte de geração eólica, geração solar. Mas, ao que tudo indica, a Eletrobras pode caminhar melhor após esse processo de privatização. Por outro lado, pessoal, a gente espera que essa privatização da Eletrobras, que a gente já comentou algumas vezes, que era a mais fácil de sair, a gente não acreditava e não acredita, Banco do Brasil, Petrobras, enfim, ela pode desencadear outras privatizações. Como, por exemplo, o caso da Celesc, que a gente já combinou algumas vezes, que é a empresa de Santa Catarina, inclusive Energias do Brasil, uma das principais acionistas de Celesc. Até a própria Eletrobras tem ações da Celesc. Então, a gente imagina que pode desencadear a venda de alguns ativos, inclusive algumas privatizações, como seria o caso da Celesc. Claro que depende de vontade política, enfim, não só da parte federal, mas também de Santa Catarina, dos deputados estaduais, do Legislativo, do Executivo de Santa Catarina. Mas seria uma possibilidade. Então, a gente entende que esse vai ser o maior legado em relação à privatização do Eletrobras. Coppel, pessoal, é uma empresa bem interessante também. A gente ficou quase três anos posicionados na Coppel em função da questão da possibilidade de recuperação da empresa. Se vocês olharem o gráfico da Coppel, a Coppel deve ter passado uns 10, 12, 15 anos com a ação lateralizada, porque a empresa não entregava resultados. Quando assumiu o governo atual, ou antes até um pouquinho do governo atual assumir, a gente já começou a perceber uma melhoria de resultados da empresa e que o governo atual teria condições de continuar esse trabalho. A gente ficou, acho que, uns três anos posicionado nas ações, justamente para pegar essa melhora da empresa, que foi o que aconteceu. Claro que ela pagou dividendos um pouco acima da média, isso acabou chamando a atenção das pessoas, principalmente no ano passado, até porque o governo precisa de dinheiro, então as empresas acabam pagando mais dinheiro. Melhorou demais, mas traçando um paralelo aqui com a Eletrobras, a gente também imagina que tem opções hoje mais interessantes, principalmente das empresas privadas. A gente não pode esquecer, pessoal, que o setor elétrico talvez seja o melhor setor da Bolsa, ele tem regras bem definidas, que vêm sendo ajustadas desde a época das privatizações feitas lá pelo Fernando Henrique, mas é uma boa empresa também. E, recentemente, ela sofreu por quê, pessoal? A gente teve aquela questão que as empresas receberam, foi uma decisão do STF, que elas não precisariam ter cobrado lá o ICMS do PIS e COFINS. Durante alguns anos isso foi cobrado. As empresas receberam autorização do STF para colocar isso como crédito, isso foi colocado nos resultados das empresas como crédito tributário, só que, posteriormente, veio uma decisão de que isso tinha que ser devolvido para os consumidores, que foram aqueles que pagaram a mais. Então, as empresas lançaram isso e depois tiveram que fazer outro lançamento no balanço, por isso que os resultados aqui da Coppel vieram um pouco prejudicados, como foi o caso da própria CEMIG. Inclusive, eu já fiz um vídeo comentando sobre isso. Mas isso é uma questão não recorrente. Quando a gente olha resultados recorrentes, a Coppel deve continuar divulgando bons resultados, apesar de a gente preferir outras ações. Nós temos aqui a Ezetec, pessoal, 0,98, e temos outras empresas também aqui do setor de construção civil. Ezetec, Cirela e MRV. O que é quando a gente olha em termos negativos? Pessoal, que hoje a inflação está bastante elevada ainda mesmo, que a gente entenda que no curto prazo vai continuar esse arrefecimento da inflação. E a mesma coisa, os juros. Então, inflação alta e juro alto não é bom para o setor de construção civil. A gente viu, por exemplo, a alta dos preços do aço, que tanto ajudaram no caso aqui da Gerdau, acabaram prejudicando a Ezetec, MRV, Cirela e outras empresas. Também não foi só o aço que aumentou nos últimos anos. Tudo aumentou. Então, isso trouxe coisas ruins aqui para os resultados dessas empresas. Por outro lado, como esse é um setor muito cíclico, é interessante comprar justamente no contraciclo, quando os juros estão altos e a inflação estão elevados também. E quando a gente olha aqui essas três empresas, são empresas de muita qualidade. A gente tem a Cirela, que é uma das mais tradicionais, se não a mais tradicional hoje no Brasil. Ela tem a Cury, Plano e Plano, que atua mais para essa parte do Casa Verde e Amarela, que é o antigo Minha Casa Minha Vida. Tem a Lave, então ela trabalha com baixa renda, trabalha com média e alta renda também. É uma empresa muito conservadora e é uma empresa bem robusta a Cirela. Nós temos a MRV, também trabalha com média renda, tem essa parte do Minha Casa Minha Vida e do Casa Verde e Amarela. E tem essa operação nos Estados Unidos também, que vem trazendo resultados bastante positivos. Inclusive, a empresa deve acelerar o crescimento lá nos Estados Unidos. Então, a Cirela e a MRV são empresas robustas, boas empresas tradicionais e são empresas grandes. Então, elas vão fazer mais lançamentos, vão fazer mais vendas. Diferentemente aqui do caso da Ezetec, que é uma empresa menor, vai trabalhar mais com média e alta renda. E a Ezetec, ela não é tão propícia assim a fazer movimentos grandiosos. Então, nesse momento, mesmo que a MRV e a Cirela possam ser um pouco mais agressivas, acreditando que o mercado vai melhorar, a Ezetec vai procurar ser um pouco mais conservadora. Isso acaba sendo bom também para aquele investidor que quer ter ações de um setor que já é muito cíclico, já é muito agressivo, vamos dizer assim, ter uma posição numa empresa mais conservadora, como é o caso da Ezetec, que inclusive tem uma posição de caixa bem forte. Então, essas empresas têm essa característica. A Ezetec deve, nesse momento, fazer menos lançamentos e menos vendas também. Mas são três boas empresas ou três ótimas empresas. Nós temos aqui Via, pessoal, que é controlador de Casas Bahia. A gente já comentou algumas vezes que prefere outras empresas e principalmente aquelas mais focadas em e-commerce. E esse setor, como um todo, ele despencou. Não foi só Via que caiu, as empresas estrangeiras caíram. Talvez a Amazon tenha sido a que caiu menos, tanto os estoques quanto BDRs, mas o resto caiu para caramba. Americanas, Magazine Luiza, todo mundo caiu forte, 60%, 70%, 80%, justamente porque essa questão de inflação e juros mais elevados acabam prejudicando bastante. A gente não enxerga muitas vantagens para a Via em termos de e-commerce. Tem empresas mais interessantes, principalmente as estrangeiras. Via tem muita dívida e principalmente no curto prazo. Acho que hoje em torno de 14% das dívidas são de curto prazo. Se a gente pegar, no caso de Magazine Luiza, em torno de 1,5% das dívidas só no curto prazo, então ela tem uma situação um pouco mais complexa, o que dá essa desvantagem justamente no momento que outras empresas estão investindo, a Via não consegue investir. Então a gente enxerga isso aqui como desvantagem. E claro, é uma empresa que a gente sempre fica naquela questão de ter um esqueleto no armário. Saiu uma coisa nova e negativa, como já saíram algumas vezes nos últimos trimestres. Porém, quem acredita que a marca é muito forte, principalmente Casas Bahia, e na recuperação da empresa pode ser sim uma boa opção. A gente entende que tem opções aqui mais interessantes e claro, sempre tem aquela possibilidade, mesmo que remota, de trocar o controle da empresa ser vendida. Enfim, isso poderia fazer com que as ações aqui valorizassem. Até porque, pessoal, quando a gente gosta ou não de uma empresa, não quer dizer que ela vai valorizar ou desvalorizar. A gente pode gostar de uma empresa e a ação cair, pode não gostar e a ação subir, mas é sempre trazendo aqui a nossa visão. E temos aqui a Natura, pessoal, que a gente acompanha bastante tempo. A gente entende que o mercado fez um juízo de valor errado aqui na Natura, mas no curto prazo o mercado é soberano, a Natura caiu bastante, acho que está com uma baixa de mais de 30% só esse ano. E o que acontece? A Natura já tinha feito uma aquisição que a gente tinha considerado até menos agressiva, que era da The Body Shop, ela já tinha comprado a Exop também, que era uma empresa australiana, e fez recentemente a compra da Avon. E o que acontece? O mercado ignorou completamente que a Avon era uma empresa completamente quebrada. E hoje a maior parte da receita da Natura vem justamente da Avon. Então a gente entendia, sim, que esse processo de integração ia ser bastante complexo, ainda mais depois que nós tivemos o Covid e o mercado meio que ignorou isso. Agora, a integração das duas empresas está bastante satisfatória. Essa semana se cogitou que a Natura pudesse fazer a venda ou uma cisão da Exop, da The Body Shop, o que poderia ser bom no curto prazo. Para a Natura, ela ia desistir um pouco dessa questão de ser uma empresa global e focar aqui mais na América Latina, especialmente na América do Sul, com os carros-chefe, Natura e Avon. O mercado estava olhando isso com bons olhos, a gente está um pouco reticente em relação a isso, e a Natura negou que fosse fazer esse movimento agora, inclusive hoje as ações caíram forte. O que acontece, pessoal? Não dá para descartar que ela faça esse movimento, mas é muito cedo para a gente dizer se é bom ou ruim, sem efetivamente entender o que seria feito aqui. Então se ela continuar com a The Body Shop, com a Exop, pensando globalmente também, é positivo, e dependendo de como for essa cisão, de como for essa venda de ativos, pode ser positivo também os dois casos, porque isso traria já um resultado melhor no curto prazo. Fora isso, pessoal, é uma empresa boa quando a gente olha em termos de pesquisa, desenvolvimento, como eu falei, a gente acompanha desde 2017 a Natura, e ela tem muita opcionalidade, é muito fácil para a Natura colocar um produto novo para a venda, então isso acaba sendo uma vantagem. Mas não foi só a Natura que divulgou resultados ruins, quando a gente fala do setor de moda, beleza, isso aconteceu com as principais empresas do mundo, justamente por essa questão do Covid, e posteriormente com essa questão do aumento da inflação e dos juros. O juro afasta o consumo e a inflação deixa o produto mais caro, os insumos mais caros, e claro, essas empresas têm um pouco mais de dificuldade para repassar preços, mas é uma empresa que a gente gosta bastante em termos de gestão da companhia. Temos o IRB aqui, pessoal, sempre polêmico, tem vários vídeos no canal aqui falando sobre o IRB, e como eu já comentei outras vezes, operacionalmente não tem muito mais para onde piorar o IRB, isso a gente vem falando aí desde o início, desde meados de outubro do ano passado, quando foi já colocado tudo para fora lá que tinha de ruim, e a gente já tinha falado desde outubro do ano passado que teria a possibilidade deles terem que fazer sim mais um aumento de capital. Por quê, pessoal? Porque o IRB, fora todas as questões que tiveram negativas em 2020, hoje é uma gestão diferente da empresa, claro, ela mudou em relação a isso, veio a crise também, o que aumentou a sinistralidade. Então, isso poderia fazer com que eles fizessem mais ou menos de capital. a gente entendia que a empresa não teria muita dificuldade para captar entre 1 e 2 bi, que foi 1 bi e pouco que eles tiveram que captar agora, acho que foi 1 bi e 200, se não me falha a memória. Então, a gente descarta agora que eles fariam outra emissão ainda, como muita gente já comentou. Aí sim, seria uma surpresa negativa. Fora isso, a gente entende que não tem muito mais para onde piorar, mas por outro lado também, como nós já comentamos algumas vezes, não dá para ficar fazendo previsão, pessoal. Muita gente falando em dividendos, lucro, e literalmente a gente já comentou aqui que esse pessoal estava viajando na maionese, como diz o outro, porque nem a empresa está divulgando nada. E quando a gente fala em empresa de recuperação, esse tipo de empresa pode demorar muito tempo para se recuperar. Eu já comentei algumas vezes aqui o caso do Banco Pan. A estimativa, quando na época se acompanhava o Banco Pan, era dele se recuperar em dois anos e demorou sete. Então, a tendência de uma empresa que não está boa é continuar não boa. E uma empresa que está boa, a tendência é ela continuar boa. Então, a gente, nesses casos aqui, pessoal, tem que ter para quem gosta de empresas de recuperação, sempre uma posição pequenininha. A questão é que as pessoas se empolgam, colocam lá 50%, 60% da carteira, e tomam uma fumada muito grande. Então, tem que ter uma posição pequena nesses ativos de recuperação, como é o caso aqui do IRB. Mesmo entendendo, claro, que operacionalmente o pior já tenha passado. E o caso da Gerdau, pessoal, na nossa visão, a melhor empresa siderúrgica, tem vantagens em relação à CSN, em relação aos eminas, principalmente em termos de gestão e de buscar opcionalidades de negócios para não depender só do mercado brasileiro de aço de construção. Então, eles têm uma posição muito grande nos Estados Unidos também, que é bastante importante. Tem a parte de grafeno. Recentemente fizeram uma Joy Venture com a Randon para a parte de locação, enfim, que é um mercado que vai crescer bastante. Tem o Juntos Somos Nós, que é venda de material de construção. Então, é uma empresa bem diferenciada nesse sentido. A única questão da Gerdau, que a gente já comentou algumas vezes, é porque como ela aumentou muito o preço do aço 2020 até o ano passado, ela vai divulgar resultados sensacionais esse ano, vai pagar muito dividendo esse ano, e isso deve ter efeito até a metade de 2023. Então, tem que ter cuidado para não projetar esses resultados para 2024, 2025, porque dificilmente os resultados vão ser tão bons assim, porque não tem como ela ficar aumentando mais o preço do aço 100%, 200%. Isso aí é uma coisa que a gente sabe que não deve acontecer. Fora isso, é uma empresa muito boa, aproveitou os últimos anos para conseguir se reestruturar, já que ela vinha sofrendo desde lá da crise de 2008, 2009, tá certo? Essas informações que eu queria passar para vocês, na semana que vem a gente fala sobre as outras nove empresas. Deixem aqui nos comentários quais dessas ações que vocês gostam, vocês têm carteira, e não esqueçam de aproveitar aqui a nossa promoção. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!